E aí galerinha, tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Ian, fundador da Rafael Games E hoje aqui a gente vai estar mostrando pra vocês uma conquista que a gente lutou junto com a Fantasy Death aqui pro nosso WMC Que é a Conta Spec, que vocês pediram tanto aí, lá tem uma melhor transmissão aí do campeonato Quem tá comigo aqui, que tá filmando, é o Itali E aí galera Nice shot E aí galera E o Stalker Stalker? Fala aí Stalker Ó o mais novo membro do clã aí, o novo caveirão aí É nóis Então é isso gente, a gente queria agradecer vocês, ajudar aí no feedback do campeonato Porque é sempre importante vocês estarem dando a opinião de vocês, ajudando a gente a fazer um campeonato maneiro Que não é fácil, a gente tá lutando sempre pra trazer uma melhoria pra vocês Eu queria pedir muito feedback de vocês aí na page, curtir na page da Fantasy Death, WMC e da World FPS Live E galera, o mais importante, tem muita gente reclamando aí, falando que o jogo tá sem apoio de campeonato Sim, eu entendo, entendo também que o que a gente faz não vai suprir a necessidade do jogo Mas também já é uma coisa, pô Se a galera não apoia nem a coisa pequena que os próprios players façam, como é que vai começar da gente, entendeu? Então é isso aí, deixar pedindo o apoio de vocês aí, que a gente vai conseguir uma conquista aí A gente tava, desde o começo a gente tava em busca dessa conta spec aí Só que a gente tá querendo essa conta spec aqui, a gente não vai falar quem foi que arrumou não Mas não foi a Lug, entendeu? A gente tá querendo ainda arrumar pela Lug, pra arrumar pra gente aí Então vamos continuar em busca disso E eu vou fazer, eu vou continuar o vídeo aqui Eu vou mostrar como é que se inscreve no próximo campeonato aí Que vai ser dia 27 de março No sábado Aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa aí Fala aí galera É, aquela coisa né, a galera A gente tá esperando o apoio da Lug, mas vocês, imprescindivelmente O fato principal pra quem a gente é pra que a gente consiga o apoio com a Lug Só vai Eu queria que a galera entendesse justamente essa questão Porque é muito difícil a gente conseguir um tipo de parceria com a Lug Até porque a gente precisa mostrar pra eles o que E a gente precisa, como é que posso dizer, é mostrar pra eles o que temos a oferecer Entendem? Então galera que poder apoiar a gente aqui Tá vendo no canal da WMC Divulga o vídeo também mano E bora lotar no sábado aí dia 27, bora assistir Deu 100 pessoas, mais de 100 pessoas assistindo Ficou muito feliz, mas a gente consegue mais aí E lembrando que a gente não conseguiu ainda O próximo WMC, sem ser agora dia sábado Já a gente vai arrumar uma premiaçãozinha de cast já Mas esse aqui ainda não vai ter não Gente, a gente pede ajuda de vocês Cara, porque assim, o que a gente faz Exige muito tempo A gente tem um trabalho pra organizar tudo pra vocês E a gente faz isso com orgulho Mas a gente precisa também ter um apoio da Level 8 Porque as coisas não são baratas A gente quer levantar o game Mas a gente precisa também da ajuda de vocês Vamos lá ajudar a gente Cara, aqui a gente só tem E vamos ir indo bem É, agora eu vou mostrar aí pra galera Que ainda tem dúvida de como se inscreve no campeonato aí Vou dar uma saída aqui Daqui a pouco eu volto aí Mostrando como é que se inscreve direitinho Valeu Aí galera Voltei aí E vou mostrar como é que faz a inscrição direitinho Primeiro vocês podem vir na página da Fantasy Def Na página do Office Mix Cup E também na página da Liga Página da Liga Aí você procura pela publicação Office Mix Cup O dia que vai ser aqui A inscrição está dia 26 Aí você clica em inscrever-se Aí tem aqui o formular tudo bonitinho Você coloca o nome do seu clã No caso Bota o link do logo do clã Você tem que pegar a imagem Hospedar ela no site De hospedar E colocar o link aqui Entendeu Formato PNG 500 por 500 No caso aqui já tem Quem já participou Pode Não é bom colocar Coloca Mesmo se você já participou Coloca O e-mail para o contato O pessoal já Não vou colocar o meu aqui não O pessoal já sabe o meu O número meu já tem também Capitão Tá ali aqui né E os membros do clã A gente é muito flexível Contra os membros Você pode descrever uma galera aí Depois se precisar de alterar Alguns membros A gente não liga não Deixa que sejam membros do clã Vamos supor Aconteceu que o cara jogou o campeonato Depois O mesmo campeonato O cara foi eliminado Depois vai representar outra equipe Isso a gente não aceita Entendeu Tá ali aqui E mais 4 Vou pensar em quem vai ser A line aí Depois eu falo com a galera Aí você coloca o teste Para se tiver algum imprevisto A gente entrar em contato com vocês Aí chega Aproveitar e chamar vocês Para o teste da liga aí O pessoal é muito gente fina O pessoal da liga Muito legal Tem mix Muito organizado O pessoal te dá Atendimento bacana Chega aí com nós Que a gente vai arrumar uma vaga Para vocês na sala aí Rafaelgames.com.br Deixa eu ver se é esse aqui mesmo É esse aqui mesmo E a página do clã Para a gente dar uma divulgada A gente vai ajudar vocês também Divulgar a página do seu clã Divulgar a sua fanpage Aí envia E aí Sua resposta foi registrada Então você está inscrito Só esperar sair a tabela E pronto É isso aí galera Para mais informações Acompanhe as páginas aí Por favor Se inscreva no canal Da Fanta Que estamos quase chegando Nos três cards inscritos Vídeos novos aí Valeu E tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau